Quando o Frankenstein viveu muito assustado ele ficou Recebi juízo licença pra ser feio e abusar Achei uma foto sua no meio de um livro que encontrei No seu bom antigo lá do centro eu procurava, agora eu já nem sei o que é Tinha as páginas manchadas de café com um pouco de escocês Sobre um casal apaixonado que no final se matou Veneno lento, um corte certo ao som de uma balada rock'n'roll Achei uma carta sua no encarte de um disco do The Kings Dizia pra eu cuidar da Laila enquanto você estava em Paris Eu vim pra esse lugar só pra buscar tudo que ela me roubou Os discos, livros, cartas, fotos de um tempo, um lance que passou Agora fica com esse cara que odeia rock'n'roll Eu vim pra esse lugar só pra buscar tudo que ela me roubou Eu vim pra esse lugar só pra buscar tudo que ela me roubou Não vou cortar tudo Ele vai embora Ele vai ficar com outro Eu vim pra esse lugar só pra buscar com crochê